Hoje viemos buscar as bombas que o Jonathan Travemos um talento nela, fizemos uma limpeza Estava bem desgastada, estava parada o carro E agora vai funcionar de novo Tudo novo de novo Olha só o capricho Isso aqui é a revisão da bomba Ela vem zerada Vem como nova, né? Se você tiver uma bomba de GTI Pode trazer para a gente fazer um reparo E de arco-lid também Todas elas É isso aí, valeu Obrigadão mesmo Precisando, galera Estamos aí Pode levar o adesivo, é seu, cola no carro Opa, com certeza Certo, tem uma sacolinha? Por favor, deixa eu pegar uma faca O Fabião, qual é o Fabião? O meu é tímido O Fabião, o Fabião aqui é o que manda na bagaça Não estou mandando nada Estou mandando não Estou mandando não Só vou organizando as coisas aqui Isso aí Precisar, tem uma pisada dinâmica Está aí, doutor Obrigado Obrigado você, precisando Estamos aí Valeu Falou, Jonathan Valeu, querido Obrigado, meu amigo Valeu Obrigado, meu amigo 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 Obrigado, voyage Obrigado, meu amigo Obrigado, meu amigo E aí galera, primeiro rolezinho aí no PF Ainda tem vários ajustezinhos aí pra gente fazer A suspensão não tem nem graxa A suspensão ainda tem que engraxar Tem algum barulhinho, já vi a alça A alça do porta-luva Que é a da caixa, né? Faz barulho ali, depois põe uma borrachinha É isso aí, agora é só ajustezinhos É isso aí Valeu galera E aí